Inclusive, inclusive, já disse que vende, e agora o Milton vai mostrar um lance muito curioso. Um torcedor do Internacional está sendo carregado pela torcida do Grêmio. Está comemorando esse título. É uma coisa linda, uma coisa bacana. As duas torcidas aí. Olha o torcedor do Internacional aí. Fica um pouco com o som aí. Olha a rapaziada cantando e vibrando. É a RBS TV, ao vivo, desde a Avenida Érico Veríssimo, com o Carnaval da Vitória do Grêmio Campeão Mundial Líder Clube.